Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Olá pessoal, um salve, salve a todos vocês que estamos assistindo e hoje vocês vão conhecer um pouquinho da Itália, então vem com a gente. E começando mais um vídeo aqui na Itália. Estamos em Roma. Pois é, pena que estamos tão perto e tão longe ao mesmo tempo, né? Pois é. Porque não conseguimos chegar, não dá, né? Porque temos que esperar a carga. Então não dá para a gente ir até o centro, né? Ver aquelas coisas lindas, né? De Roma, que eu não conheço pessoalmente, mas gostaria de conhecer. Mas vai ser para uma próxima oportunidade, quem sabe umas férias. E daí é mais tranquilo, né Ariel? Exatamente, vamos fazer o possível para vir de férias, né? E conhecer dentro de Roma mesmo, todas as coisas que a gente sabe pela história, mas não presenciamos ainda, né? Os monumentos, as praças. E olha, quem sabe, vamos lá um dia. Ainda não tivemos esse prazer, mas não faltará a oportunidade. Mas como nós estamos na Itália, já descarregamos o caminhão, estamos aqui numa área de serviço próxima ao centro comercial, vamos tomar um cafezinho, tomar um gelato italiano, né Ariel? Exatamente. Só para não passar em branco. Pois é. Já que nós estamos aqui, aproveitar. Vamos aproveitar, né? Então vamos ver se a gente acha o buraco, né? Porque é enorme isso daqui, a gente só está achando o estacionamento até o momento. Mas vamos ver. Vamos ver se a gente consegue entrar logo. Pois é. Rodamos, rodamos, pessoal, no shopping e acabamos onde? No supermercado, mas tem coisas bem interessantes aqui no supermercado que a gente não vê em qualquer lugar. Pois é. Como, por exemplo, olha, essa flor aqui. Para que será que serve, né? Como que se come? Pois é. Você que vive na Itália e puder nos dar aí uma luz, ou se você que não mora, mas sabe, diz para que serve essa folha aqui, essa flor, né? Essa flor. Olha, pessoal, até cactos vende aqui, olha. Olha o tamanho dos cactos. 99,90 euros. Olha aqui, pessoal, para quem gosta de salame de Nápoles, 1,79. E também, olha, mortadela, mortadela aqui é um bocadinho puxada, 3,69, olha, mortadelinha. E é muitos tipos de embutido, olha. Olha, aqui tem mais mortadelas. Aqui já custa 2,69, 12 euros o quilo. Outras variedades. Ai, que espetáculo. Olha para isso, pessoal. Por que tá? Olha. Sanduíche de porco. Ela tem, ela tá enrolada com ervas. Nossa, isso aqui é muito bom. Pessoal, olha, de queijo. Isso aqui é a provolone. Isso é uma tentação. É uma tentação, porque a pica-priama é provolone, né? São várias gôndolas dessas só de queijo. Pois é. É para todos os gostos e tipos. O que mais tem aqui é queijo, pessoal. Não dá para a gente ficar gravando, tem muita gente aqui. Mas olha para isso. Aqui são os para ralar, olha. Parmigiano, os queijos parmesão, olha. Vários tipos de parmesão. Epa, coisa mais linda. Isso aqui é o grampadano. Todo tipo de queijo, ele já, ele inteiro, em pedaços, ele fatiado, ele aqui já ralado e também lascas. Mas, com cubinhos, tem para todo gosto e bolso. E sem falar nos molhos, nos legumes que tem. E também as massas frescas. Olha para isso, cada massa pessoal. E coisa linda. Gnocchi, ravioli, tortellini, tem todo tipo, ó. Tagliatelle, espetáculo. Massa fresca. Olha as fogáceas. Coisa mais linda. E aqui, ó, já a massa pronta para assar, ó. Massa de pizza. Essa massa de pizza, ó. Massa de pizza, 1,50. Olha o tamanho da massa. Dá para umas quatro pizzas aqui, ou mais. E aqui a tentação, pessoal. Olha para essas miniaturas. De todo tipo. Maravilha. Isso aqui é para os gordinhos se deliciarem. E os preços, ó. 17,00 o quilo. Olha que interessante. Isso aqui é Tata Capresse. E o Capresse que nós conhecemos, ele é salgado, né, Pri? É um molho. Exatamente. Não, é um recheio. É um recheio, né. Que leva mussarela, né, o queijo. Leva manjericão e leva tomate. Esse é o Capresse lá do Brasil. Agora aqui, pelo jeito, é doce. Ele leva açúcar, ele leva amêndoa. E parece que é o formato de um café. Não sei. Pois é. Parece um tiramisu. Mas é uma torta fininha. Não sei. Não sei o que é. Aqui são alguns bolos. É outro... Mais uma coisa. Se vocês souberem o que é, nos avisa. Nos diz o que é. E aqui estamos no corredor do que, do que? Do macarrão. Olha, é um muro de barila. Dos dois lados, todo tipo e marca de modelo para todos os preços e gostos também. E aqui, o que nós encontramos, Pri? Pois é. Uma caixa de biscoito. E o formato do biscoito é Brasil. É um biscoito de chocolate. Interessante. E tem outro aqui também, olha. Tem outro aqui, que é o formato Maria e o formato Brasil. O Maria é redondinho. E o Brasil é confidinho. Interessante. E aqui encontramos outra caixa, para vocês verem. É o formato. Parece uma noz, né? Aquela pk. Não lembra? Um café, né? Um café. Um grão de café. Olha que legal isso aqui, pessoal. Creme de café. Ele vem numa embalagem, tipo o formato da cafeteirinha expresso. Não é barato, né? Não. R$5,99. R$5,99. Não é barato, mas é bonitinha. Enquanto eu estou aqui guardando o lugar, a Pri foi comprar ali uma... Fogácia. Eeei. O que foi isso que você comprou, Pri? Eu comprei aqui uma de mortadela com risco. Pistache e comprei essa daqui, que é de queijo. Então, é. Como eu não sei falar italiano, né? Então, não sei tantos detalhes assim da coisa. Essa é a mortadela com pistache e queijo. E essa é queijo e pimenta, no caso. É. Agora é hora de provar e ver se é bom, né? Pois é. É bom, né? Provar. Isso daqui está acabadinho de sair. Será que está boa? Parece bem macia. Gostosa, Pri? Maravilha, né? A Pri nem consegue falar. Está tão quente, está queimando a boca? A temperatura está boa? Está deliciosa. Bastante recheio. Bem fininha a massa. Deliciosa, muito bom. Agora eu vou provar a... De mortadela. Mortadela é sempre bom, né, gente? Você acha que vai estar ruim? Olha a quantidade de mortadela. Você acha que vai estar ruim? Não, não. Que vida difícil, não, Pri? Triste essa vida, né? Está na Itália, comendo uma fogástria. Bom também, né? Pelo jeito. Delícia. Maravilhoso. Só que essa está fria e a outra está quentinha. Eu não pedi para esquentar, tinha que ter pedido para esquentar. Mas olha... Mas o sabor está bom. O sabor é delicioso, como sempre. Aqui não tem erro, né, gente? Não tem erro. Agora é a vez do Ariel. Ariel vai na mortadela. Faltou estar quentinho, né, Ariel? A massa fica mais borrachenta, né? Sim. Não fica tão vazio. Ela ia ficar melhor. Quente ia ficar melhor. Vamos ver a outra. A outra está quentinha. Está do jeito que você gosta. E não tem pimenta, não. É só queijo. Está boa? Essa é maravilhosa. Divina. Espetáculo, né? Vale a pena vir para a Itália e comer essas coisas gostosas. Delícia! Hummm... Delícia! Delícia! E comemos, compramos umas coisinhas aqui no supermercado. E chegou o momento da Pri dar o passeio dela aqui no shopping, né? Então ela foi nas lojas agora, ver se ela encontra alguma coisa para comprar. É que é a diversão dela, né? É o único momento de diversão. Então é isso aí. Ela foi dar a voltinha dela para ver se encontra alguma coisa. E enquanto isso, eu fico aqui sentado, aguardando, porque alguém tem que estar segurando aqui o saco de compras que está pesado. Então é isso aí. Vamos lá ver se ela vai encontrar alguma coisa do agrado. E aí, Pri? Encontrou alguma coisinha? Gente, aqui está tudo em saldos. Uma maravilha para quem quer gastar um pouquinho de dinheiro. Eu consegui um macacão. Um macacão jeans. É. Então quer dizer que conseguiu gastar. Consegui gastar. Isso não é muito difícil, né? Gastar dinheiro. É a coisa mais fácil do mundo para fazer. E agora é o momento do café, Pri. Mas o café, gente, é muito pequeno. Quando a gente fala, o pessoal acha que é exagero, né? É um dedinho. Põe o dedo. É um dedinho. Olha. Olha lá. Se der um dedo, é muito. É um golo. Olha para isso. Cadê o café? É muito pequenininho. Dá isso aqui, assim. Cadê o café? Mas uma coisa interessante. Eles mandam água, igual no Brasil, né? Água para limpar o palato. Depois o café. Não, é água normal, pelo jeito. Mas tem que ver se é bom, né? Cada país tem o seu jeito de servir café. E aqui é desse jeito. É um dedinho, é um bolinho. Mas é bom. Não deu um gole. Cadê o café? Já está. Estava furado. Estava furado. Não deu nem um gole. Pois é. E o preço dele, Ariel? Quanto foi? Um euro e vinte. Caro, não? É. Um euro e vinte. Um cafezinho. Pois é. Mostra aqui para o pessoal. Está aqui, ó. Um euro e vinte. Mas é gostoso, né, Ariel? É gostoso, mas é um golinho só que maremada mata a vontade. Eu tenho que tomar uns três desse. Pois é. Precisava ser triplo. Expresso triplo. É isso aí, pessoal. Já chegamos aqui no caminhão. E vamos mostrar para vocês algumas coisinhas que nós conseguimos ali no supermercado, né, Pri? Coisas diferentes que a gente não consegue em Portugal, né, e na Espanha. Quando a gente vem para a Itália, a gente acaba comprando coisinhas assim diferentes. Isso daqui nós vimos numa área de serviço e eu fiquei doidinho para comprar e acabei não comprando. Daí quando chegamos no supermercado, ah, não resisti. Olha para isso aqui, pessoal. É um licor de pistache. Não sei se dá para vocês verem. Olha a claridade. Ai, ai. Acho que aqui... Isso, ó. É um licor de pistache, pessoal. E tinha que comprar, né? Pois é. Porque pistache é maravilhoso. Daí outra coisa que foi comprado... É o Yakuti. Quando eu é viciado em Yakuti, gente. Eu amo Yakuti. É uma coisinha muito boa. Então, quando a gente vem para a Itália, a gente compra Yakuti. E o que mais foi encontrado aí, Pri? Contiglione, que também é quando a gente vem para a Itália que a gente consegue comprar. Olha o tamanho dessas conchas. Você cozinha essas conchinhas e depois recheia e coloca no forno com o molho. Nossa, pai. É bom demais. É bom demais. E esse tamanho de concha a gente só consegue aqui na Itália, porque em outro país é tudo pequenina. Pois, e foi a única marca que nós encontramos. Foi o único pacote, digamos assim. Porque de nenhuma marca tinha. Só essa marca. Só essa marca. E o único que tinha é esse daqui. E ele disse que é nove minutos para cozer. Pois é. É delicioso isso, gente. O que mais, Pri? Ah, isso daí. Escamorza. Esse escamorza a gente compra porque lembra muito um queijo que eu era apaixonada no Brasil, que é o provolone. Então ele lembra. Como ele é defumado, olha, ele lembra muito o sabor do provolone do Brasil. Então quando a gente vem na Itália, a gente compra esse queijinho para comer. Porque na Itália tem o provolone, mas parece que não é igual do Brasil, né? É, parece que é mais fraquinho o sabor. Esse lembra mais. É, chega mais ao que nós estamos habituados. E também compramos aqui um cafezinho 100% arábico. É, porque também não encontramos em Portugal, né? Portugal e Spaniel a gente encontra sempre os normais, né? Não diz que é 100% arábico. Pois, nós compramos para provar um cafezinho italiano na máquina da Nespresso. Exatamente. Vamos ver se é bom. O que mais? Ah, e compramos também uns biscoitinhos de alecrim. Nós compramos por ser de rosmarino, de alecrim. De alecrim. Porque nós amamos as coisas com alecrim. Com alecrim. Ou então com manjericão, é tudo de bom. É bom. Com orégano, oregrinhos. Quando nós encontramos com manjericão, né? Com manjericão não, com rosmarino. É alecrim. É alecrim, né? No Brasil é alecrim. Pois. Então são coisinhas diferentes. A nossa compra foi essa, na Itália. São coisas diferentes que a gente não encontra em qualquer lugar. Esse aqui, por um acaso, nós encontramos de outra marca, mas nós conseguimos encontrar na Espanha e Portugal. Nós compramos aqui para ver se o sabor é um pouco diferente. Mas a gente consegue encontrar. Agora as outras coisas, não. É só mesmo aqui na Itália. Então tem que aproveitar, né? Quando a gente vai para a Itália... É, o Iacuti a gente ainda encontra na Holanda, encontra... Na Alemanha. Na Alemanha, na Inglaterra, o que mais que encontra? Pronto, esses países assim. Agora Portugal, Espanha, França, a gente não encontra o Iacuti. Então quando a gente encontra, a gente aproveita e compra. O Ariel que é chegado no Iacuti. Ele é a primeira coisa e vamos comprar o Iacuti. Bom dia, bom dia, pessoal. É isso aí. Após 24 horas, vamos começar o nosso dia. Já estou aqui no volante, sentadinho, esperando dar o sinal aqui. O caetãozinho está pronto para começar a trabalhar. E olha lá, o trânsito. E é isso. Vamos para a carga, porque hoje temos que carregar e baixar, né? Já estamos aqui um bom tempo parado e não convém ficar muito tempo parado. Caiu a carga, temos que desbaixar. E é isso. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. coisas? Se conhece, não esquece. Comenta aí embaixo. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Beijinho. Tchau, tchau.